Fiquei magoado Tão promessas, uma mera ilusão Tão palavras eram sim e agora não Tão castelo de areia desfeito em água E o vacio terão-me de mágoa e sai Sinto a onda alta, a minha paz me falta Mas é agora que eu vou construir mais Para chegar mais longe, para lá do horizonte Para além, puder sentir Estou de frente Não sei como nem porquê Também não conseguias ver E sendo igual a toda a gente Crescerei a acordar mais cedo Quando tudo pode acontecer Tão promessas, entração, uma ilusão Tão palavras eram mim e agora são Já voltei a construir o meu castelo E o vacio já deixou de ser luz Eu sei se a tua onda é alta, a minha paz me falta Mas é agora que eu vou construir mais Para chegar mais longe, para lá do horizonte Para além de que puder sentir Eu sei se a tua onda é alta, a minha paz me falta Mas é agora que eu vou construir mais Para chegar mais longe, para lá do horizonte Para além de que puder sentir Eu sei se a tua onda é alta, a minha paz me falta Eu sei se a tua onda é alta, a minha paz me falta Obrigado.